Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana come na sua merenda Cinquenta mangas da venda e dez pães passadas nata Come dez frangos do meio de alçoposto E ainda tira gosto com dez quilos de batata Comadre Juana, oi Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, é Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana, Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Mas ela foi na fazenda de Zé Pirro Chegou lá, deu um espirro, uma cachorra morreu Um velho tremeu e uma velha passou mal Tinha um touro no curral, curou a ser que correu Comadre Juana, oi Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, é Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana, Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana, oi Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, é Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana, Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana tem 45 filhos Não há quem possa saber quem é o pai de nenhum Comadre Juana ainda tem o seu chamego Correia com 20 deles de manhã cedo e jejum Comadre Juana, oi Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, é Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana, Comadre Juana Ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, Comadre Juana Cabeça feita de matéria desumana Os peitos dela parece um garço lá Para o pequeno mamá e cumprir o seu destino O trem é feio e não tem plástico aqui, dê jeito, tá certo, frito de leite, fora a mama dos meninos Comadre Juana, oi Comadre Juana, ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, é Comadre Juana, cabeça feita de matéria desumana Comadre Juana, Comadre Juana, ela é à toa e dá uma de bacana Comadre Juana, Comadre Juana, cabeça feita de matéria desumana E se ela se encaixou no seu perfil, clique pra nós da Forró Nativo Que a gente manda entregar domicílio e de quebra todos os seus filhos